E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu trago é um Hot Wheels. Eu aproveitei, coloquei aqui toda minha coleção de Golf, miniaturas de carro com a marca Golf. Deixa eu pegar um aqui, esse aqui na verdade é o mais especial que eu tenho, a marca Golf aqui, deixa eu ver se focaliza, aí, legal. Esse aqui eu já falo desde o início, esse é o mais legal por causa que ele é rodinha de borracha, tá gente? É lisinho aqui, mas é uma roda de borracha, é um pneuzinho de borracha. Mas o vídeo não é sobre ele, eu vou fazer mais pra frente. O vídeo é esse aqui, tá? Ele é o que saiu mais recente na Hot Wheels, tá? Da coleção Golf. Eu tenho aqui vários carrinhos, né? Eu tenho, aqui é uma, é um Porsche, aqui é um Porsche. Tem outro Porsche ali, tem Chevrolet, esse aqui é um Chevy, se eu não me engano. É um Chevrolet, eu tenho dois Mustangs ali, esse ali é um Ford, se eu não me engano, né? Deixa eu confirmar aqui. É um Ford, ó. Esse aqui é um Ford também, tá? Esse aqui eu já fiz no canal, tá? Vejam lá, eu falei sobre esse aqui, ele é um Oldsmobile 442, tá? É, com as pinturas da Goof. Se repararem assim no geral, as pinturas da Goof tendem a ser, é o azul clarinho, né? Com essas faixas laranjas, tá? Ó, a maioria deles vem com essas faixas cor laranja. E a logotipo grande, e os números, né? Número de, pra dizer que é um carro de corrida. Legal, né? Esse aqui, ele tem essas faixas também, né? Um pouco diferente, mas tem. Também tem a numeração, tá? Esse aqui é um Ford. Deixa eu mostrar aqui. Ele é um Ford 32, tá? E esse aqui tem mais uma característica, né? Ele é um formato, um estilo, né? Hot Rod. Legal, então. É, aqui todos eles são Hot Wheels, com exceção desse aqui. Esse aqui é um Matchbox, né? E ele é um Ford também, tá, gente? Ele é um pouco mais novo, né? Aqui, deixa eu ver, é um Ford 2010 o modelo. É um Ford 150 Raptor. Legal, bem bonito também. Um dia eu faço vídeo pra ele também. Mas vocês viram, né? É a Hot Wheels, né? Matchbox também, né? Tem aqui a picapezinha. Tem carros Muscle Car. Tem van. Tem modelos bem variados, né? Em particular, esse aqui também. Esse aqui é um modelo da Hot Wheels mesmo, né? A marca, é a invenção deles, né? É um, imita um carrinho de Fórmula Indy, tá? E aqui com a pintura Gulf. Não é marca, é esse aqui também, ó. Esse aqui é um Terrant, tá? Não é um super Terrant, é um Terrant normal. Até a gente pode falar sobre ele mais pra frente. Mas ele é uma marca, é um modelo inventado pela Hot Wheels, tá? É o Fast Fish. Bem legal também. Ah, e esse aqui é um Corvette, né? Tem todo jeito. Deixa eu ver aqui. É um Corvette. Legal. Então, esse aqui é um modelo que saiu recente, tá? Ele é a subsérie Hot Squad. Hot Squad é o Hot Esquadrão, né? É do Hot Rod, né? Seria Esquadrão Hot Rod. Até tem um simbolozinho, uma imagem aqui, ó. Uma rodinha saindo fogo aqui, lá, baleda, né? E esse é o número 5 de 5 dessa subsérie, tá? Ou dessa série. E a linha normal, ele é o 237 de 250 que foram lançados em 2022, tá? É, modelos, né? Show de bola. Bem, bora tirar ele do blister, tá? Eu tava aguardando faz tempo que eu abri no canal aqui. Legal. Então, mais um pra coleção aí. Goof, né? Então, aqui. O que que nós temos aqui dele, tá? Deixa eu mostrar detalhes, ó. Aqui. A primeira camada, então, aqui é essa, né? Que é de metal. E vem os detalhes aqui, ó. Goof, aqui a logo, né? Na verdade, todos eles têm uma logo Goof em algum lugar, tá? Pelo menos uma logo. Deixa eu ver. Isso, todos eles. Esse aqui tem três. Nas laterais em cima. Na verdade, acho que todos eles têm mais de uma logo. É. Ó, todos eles têm. Aparentemente, tem três no mínimo, tá? Somente... É, esse tem dois. Não, tem três, ó. Tem até atrás aqui. A Goof coloca bastante a marca dela. Então, esse aqui tem a versão superterrante do Hot Wheels, tá? Eu não achei. Eu até pensei... Poxa, eu tava torcendo pra encontrar um superterrante e trazer no canal, né? Mas eu não encontrei ainda, tá? Mas eu acho que vai ser difícil. Ele, então... Deixa eu voltar a falar sobre ele. Teve o superterrante, né? Esse não é superterrante. Ele é rodinha de plástico. E o pneuzinho, digamos assim, também. É tudo... É uma peça só, né? O superterrante tem a rodinha no meio de plástico. E em volta é o pneuzinho de borracha. Que nem esse aqui. O superterrante tem esse estilo. Deixa eu cobrir aqui. Ó. É o pneuzinho de borracha e a rodinha de plástico ali, tá? Esse aqui é uma versão... É premium, né? Então ele é metal, metal também, tá? Metal em cima, metal embaixo. Diferente da linha normal. A linha normal, então, voltando a falar sobre ele. Que esse é o carrinho do vídeo, né? Ele é metal em cima aqui. Que tem uma pintura bem bonita da Golf. A outra camada dele é esse plásticozinho aqui, transparente. Que tem aqui atrás também. É o vidrinho, né? A outra camada é essa aqui, ó. Cromada. Olha só que bonito aqui. E ele também é o mesmo dos bancos, tá? Não dá pra ver ali. Mas é que assim, a Hot Wheels são quatro camadas. Então, eu falo com toda certeza. Essa aqui é a camada dos bancos, tá bom? E aqui é a última camada. Essa camada cromada e essa aqui se fecham pra segurar o eixo das rodinhas do carro, tá? São as duas últimas camadas, elas se fecham. Aqui vemos aqui o que é então Hot Wheels, né? Aqui, ó. Ford 32, esse é o ano dele. E é um Hot Rod. Show de bola. O que nós temos de detalhe aqui nele, ó. Aqui não tem nada. Mas tem então a marca Goofy aqui no canto, que eu já falei, né? Tem o Hot Wheels pequenininho aqui. O número 3. Numeração é padrão. Esse aqui eu tô reparando que esse não tem numeração. Mas o padrão é todos eles têm um número de corrida, tá? É, todos eles têm. Tirando aquele. Aí ele tem essa faixa aqui. Essa faixa na lateral aqui. Legal, então. Ah, e olha só. Também dá pra ver que é o padrão. Com exceção de algum caso ou outro, que nem esse aqui é preto. Ah, não. Ele tem laranja embaixo. Dá pra ver que... Ó, esse não tem laranja embaixo. Mas por padrão... Ó, esse também não tem. Mas a maioria dá pra ver, ó. A parte de baixo eles fazem laranja. Esse aqui acho que é cromado, é cromado. E esse aqui é laranja, tá bom? A Goofy... Pelo que eu ouvi, tem uma segunda cor, tá? No Hot Wheels. E eu não lembro agora qual deles já teve. Se eu não me engano, foi esse aqui. Eu acho que esse aqui também já saiu com a segunda cor. Ele, em vez de vir azulzinho claro, ele veio branco. Tá? Mas eu lembro que dois desses aqui tiveram a versão da segunda cor. Que é comum... Ó, por exemplo... Deixa eu trazer uma coleção concorrente então aqui, né? Só pra aproveitar. Eles tem a cor padrão, né? Aqui no caso é a Moon Eyes. Tem a cor padrão amarela. E a segunda cor é a preta, tá? E aí tem algumas... Algumas trocas assim, né? Por exemplo, esse aqui tem a faixa branca e esse tem a faixa amarela. Aqui também, ó. Normalmente eles tem a cor padrão e a cor secundária, tá? Ou a segunda cor. O Borna também. É outro... É outro tipo de coleção também que a Hot Wheels faz de marca, tá? O padrão dele é preto com vermelho, né? E esse aqui seria a segunda cor. Que é a branca. Ó, o Falcon também é uma outra coleção que a Hot Wheels faz. Essas coleções assim de marca. Ela começou há muito tempo até. Na verdade acho que em 2000... Talvez 2010... 2009. Começou a aparecer algumas marcas, tá? Que nem Moon Eyes começou. O Goofy... Assim na linha básica, eu digo, tá? A Hot Wheels já faz essas coleções em linha premium. Todos eles. O Borna. O Moon Eyes também. O Goofy tem bastante na linha premium. Esse aqui é um deles, tá? E na linha básica, eles costumam ter essas variações. A cor principal da Falcon é essa aqui. Ó, a Focolizou. A cor principal da Falcon é essa. Azul. Com esse detalhe... É que eu sou daltônico, na verdade, né? Mas aqui pra mim parece um verdinho. Meio cinzentado, tá? E a segunda cor é essa. O fundo é prateado. E no local onde seria o verde... O verdinho, né? Ali é o azul que é usado, tá? Aí essa seria a segunda cor da Falcon. Legal. Mas voltando que é o vídeo sobre Goofy. E eu não vi muita variação nessa segunda cor, tá? Para a maioria dos modelos. São poucos modelos que tem a versão... É branquinha, tá? Na cor branca. E hoje eu trouxe um outro vídeo, gente. É um Ford também, tá? É um Ford... Também Hot Rod. Ele só não é aberto assim. É da Matchbox. É um ano 32. O... Esse do vídeo em particular, né? Depois vejam lá. Eu vou deixar o link. Ele tem isso aqui. Esse aqui é ano 32 também. É o mesmo modelo. Então... Talvez seja a mesma característica. Aquele, ele tinha uma maçaneta para baixo aqui. Então ele abria... E é um porta-malas, tá? Porque normalmente existiam muito esses carros aqui. Com essa parte aqui. Que era um banco adicional. E não era porta-malas. Aí a maçaneta ficava aqui em cima. Esse aqui eu achei bem legal. A Hot Wheels, ela usou um... É um modelo de rodinha novo, tá? Vários carrinhos já tem. Já tem há alguns anos, né? Mas é diferente do padrão. A Hot Wheels tem esse padrão aqui, tá? De rodinha. Há muito tempo já. Deixa eu... Aqui. Esse é um padrão bem comum. Aí a Hot Wheels andou trazendo... Ela usa muito esse padrão aqui. Atualmente. Aqui, ó. Pegou. Esse também é muito utilizado, tá? Tem vários padrões iguais, assim. Iguais não. Padrões que são bem utilizados, né? Mas, assim, tem modelos novos. Esse aqui é um modelo razoavelmente novo. Esses dois modelos, tá? De rodinha. Deixa eu ver se focaliza legal aqui. Eu gosto muito desse aqui. Ele parece um... Aquela rodinha... Com rolamentos, tá? Ó, focalizou agora. Esse aqui também é novo. Comparando com as outras, né? Claro, né? Ela já tem há alguns anos esse tipo de rodinha. Mas é um modelo de rodinha legal que fica parecendo um pneu, uma roda de carro mesmo. Em particular, né? Aqui já que eu tenho o Matchbox, né? A Matchbox, eu... Eu gosto muito mais das rodinhas do Matchbox, tá? Eles imitam... Tem a roda de carrinho, e assim... Também é uma peça só. Não tem pneu, tá? Mas fica muito bem caprichado as rodinhas do Matchbox. Uma coisa legal que eu vi aqui nessas rodinhas, né? A Hot Wheels, claro, ela trabalha bastante isso de rodinhas diferentes, tá? Na frente menor e atrás maior. Mas nessa aqui também combina com a Hot Rod, né? Porque o Hot Rod, eles tinham as alterações. A roda de trás, normalmente, dos Hot Rods, era o maior mesmo, né? Eles eram carros alterados para buscar performance em veículos de 1930. E ele tinha tração traseira, tá? A maioria. E aqui ele era aberto, né? Esses carros, eles tinham alterações, por exemplo, retiravam os para-lamas, né? Daqui. Pra ganhar maior performance. Pra ganhar mais velocidade. Mas até sobre isso, né? Falando sobre o estilo Hot Rod. Eu falei em outro vídeo, né? No carrinho da Matchbox. Eu vou dar uma apanhada mais rápido aqui. O termo surgiu em 1930, no sul da Califórnia. Algumas pessoas costumavam correr com o carro modificado em leitos de lagos secos, em Los Angeles. As regras eram da Southern California Timing Association. Geralmente eles escolhiam o carro de 1910, 1920 e 1930. Os carros que estavam indo para ferro velho. E aí, como eu falei, né? Os veículos eram modificados. Tiravam partes dos carros para ficar mais leves. E aumentar a velocidade. Aqui nesse caso, né? O para-lamas. Os veículos eram rebaixados. Incluíam rodas largas atrás. Onde o padrão era a tração do veículo atrás. Muitos tinham pintura com flames, labaredas. Que são as chamas, né? Por fim, colocavam motores potentes. A maioria motores dos anos de 1940 e 1950. Eram os V8, principalmente. Isso porque na época o motor V8 era símbolo de potência. Eu falei mais detalhes sobre esse motor no outro vídeo, né? Vejam lá aquele vídeo. Eu indico para vocês assistirem. Mas ele tinha uma diferença. Ele era diferente dos motores com os cilindros dispostos em linha, né? O V8 era em vertical. O motor V8, ele possuía oito cilindros, né? Quatro de cada lado. Os motores do Hot Rod, eles trazem essa potência, essa característica típica. Eles têm um ronco alto, aceleração contínua e direção forte e precisa. Por outro lado, temos o preço elevado, o custo para aquisição do veículo, o custo da manutenção, tanto para peças como para o consumo de combustível. Esse aqui ficou muito legalzinho, essa parte onde eles tiraram a parte que cobre o motor, né? O outro que eu fiz, ele não tinha essa parte aberta, mas era estilo Hot Rod, principalmente por causa das chamas, das labaredas, que está pintada no carrinho, tá? E tem outros indicativos, assim, naquele Hot Rod. Vejam lá no canal, ele... Mas eu já digo aqui, mas ele tinha marcas de... Que indicava alteração no carro, né? Por exemplo, para lamas retirado, marca de empresa. Falando um pouco sobre o veículo, esse é um Ford 1932. Ou também é um Ford Model B 1932. E ele foi produzido entre 1932 e 1934. Como eu falei, ele tem motor dianteiro, é tração traseira. Nessa época, a Ford produzia três modelos. É o Model B, o Model 18 e o Model 40. Esses carros, eles sucederam o Ford Model A, Ford Model A, né? O Ford Model B, originalmente, ele tinha um motor de quatro cilindros. Bem, sobre a Ford, a Ford Motor Company é um fabricante de automóveis, caminhões e utilitários. Ela foi fundada por Henry Ford em 1903. Nesse ano, ele produziu o primeiro carro, que era o Ford Model A, Model A. A partir daí, a Ford teve vários modelos de veículos e eles foram evoluindo com o tempo. A Ford passou por dificuldades no início do século XXI. Ela conseguiu se recuperar. A Ford é a segunda maior fabricante de automóveis norte-americana e a quinta maior do mundo. Na verdade, gente, esse carrinho da Golf, no começo, eu achava bem fácil, sabe, nas gôndolas. Aí faz, acho que, faz uns cinco anos, talvez, que andaram sumindo, assim. Eu vejo, assim, por causa que o pessoal começa a comprar mais de um com a intenção de revender. Ou revender pela internet, né, ou em encontros de colecionadores. Mas esse carrinho aqui, ele não é raro, tá? Esse aqui é a linha normal, tá? Ele não é um terrante, né? Que nem aquele, deixa eu ver. Esse aqui, né, que é o terrante. Esse aqui tem uma tiragem menor, tá? Então ele é raro. E aí o super terrante é mais raro ainda, né? Eu falei um pouco sobre isso na caçada Hot Wheels que eu fiz, tá? Tá lá no vídeo. Mas esse aqui não é raro, né? Então, assim, o que eu recomendo pra vocês, se não encontrar, aguarde um pouco que ele vai sair de novo num outro lote. Que esse carrinho é da linha comum e ele é uma, tem uma tiragem comum. Então, esse carrinho da linha básica, por não ser aterrante, ou super aterrante, né? Ele tem uma tiragem normal. Ou seja, ele sai no lote dele e também no lote posterior. No meu vídeo eu gosto de falar sobre as empresas, né, que envolvem a miniatura, né? Então eu vou também falar sobre a Hot Wheels, né? Eu já falei em um vídeo. Mas a Hot Wheels é a marca de miniaturas de carro de brinquedo americana. É da categoria G-Cash, que são modelos feitos com metal injetado. Ela foi introduzida pela Mattel em 1968. A Hot Wheels é hoje a maior marca de miniaturas de carro de brinquedo. E pra fechar, né, a outra marca envolvida nessa miniatura é a Gulf. A Gulf Oil era a empresa norte-americana do ramo petróleo, fundada em 1901. Em 1980 ela foi vendida e incorporada por outras empresas. A Gulf era a oitava maior empresa de produção de petróleo em 1941 e a nona maior em 1979. Entre 1910 a 1930, a empresa expandiu suas atividades em todas as áreas dos Estados Unidos. Além de terem entrado no México e na Venezuela. A marca Gulf atuou na exploração, produção, transporte marítimo e terrestre. Refino de petróleo, petroquímica, gás natural, produção e comercialização de combustíveis. Lubrificantes e produtos automotivos. E industriais derivados. Em 1913 inaugurou o primeiro posto de gasolina da história em Pittsburgh, Pensilvânia. Em 1917 a Gulf já produzia e distribuía aos seus clientes mapas rodoviários locais e brindes promocionais da marca. Isso eu achei bem interessante, né, né. É uma empresa que já tinha uma visão de divulgar a marca, de trazer para o público, né, esse carisma para a marca, tá. E ela tem isso mesmo, tá, a Gulf. Que é uma marca reconhecida. A Gulf é uma empresa gigante, ela opera em mais de 100 países, tanto no mercado de combustíveis quanto de lubrificantes. Comercializa outros produtos automotivos e industriais, com fábricas localizadas nos cinco continentes. Eu agradeço a todos que acompanharam o vídeo e até os próximos.